Pessoal, é isso aí, né, gente? O negócio está feio lá já, não tem para quem recorrer, não tem o que fazer. O povo, que é uma maioria, está nas mãos de uma minoria que acha que tem poder. Na verdade, teria que ser completamente. Ao contrário, né? O povo foi adestrado para estar nesse ponto, né, que Brasília é bem pertinho, né? Olha onde é Brasília, ponto estratégico. Então, fizeram tudo desde o começo para que o povo não tivesse voz, para que o povo não tivesse, para que o povo não conseguisse fazer nada quando fosse necessário. Por que não é lá em São Paulo? Por que as assembleias não estão lá em São Paulo? Por que vamos jogar o português aqui, né, meio correto? Por que Brasília não é em São Paulo, né? Por que? Tem muita gente, né, perto de outros estados, é fácil. Tem como ser mais complicado caso o povo voltasse. Imagina a cidade de São Paulo revoltada com os fazeres aí, né? O presidente, os deputados, os senadores, ministros. Ia dar ruim para o pessoal lá, né? Olha essa aqui, ó. Fernandes, vem pedir socorro a Lula pela quinta vez em seis meses. Rapaz, engraçado que com o Bolsonaro do ódio, não vem pedir nada, né? Não vem pedir socorro com o Bolsonaro do ódio. Agora, o Brasil precisa do amor. Só que o amor está sendo usado para outros lugares, né? Infelizmente. O Brasil já está sendo usado para outros lugares, né?